Você que tem uma parede descascando assim na sua casa, saindo toda a tinta e você não sabe o que fazer, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês passo a passo, de um jeito simples e muito fácil, como vocês podem estar resolvendo isso. Você mesmo na sua casa pode estar fazendo, beleza? Mas antes de começar o vídeo, dê um like, se você não é inscrito, se inscreva no canal, sem enrolação e simbora comigo, galera. Então, pessoal, eu estou aqui com esse pé de parede, ele já está aí pipocando e soltando a tinta. Lembrando que não é infiltração, a parede está totalmente sequinha, tá? Essa parede, ela foi impermeabilizada toda por baixo, então não está subindo umidade nela. Só que a tinta está soltando, né? Com o tempo isso vai acontecendo. Então, vou mostrar para vocês de um jeito simples e fácil, como vocês podem estar fazendo isso. O primeiro procedimento que a gente vai estar fazendo aqui é estar tirando toda a tinta ou alguma massa estiver solta, beleza? Vem comigo! A tinta que não estiver soltando, não gasta, está tirando, tá? Aí, para vocês verem, depois de ter tirado e a tinta soltando, a gente vai limpar, ó. Com o pincelzinho mesmo, você vai passar e vai tirar aquela poeirinha, tá, pessoal? Lembrando que não adianta você tirar a sua tinta e estar passando outra por cima, porque ela vai ficar com alto relevo, tá? Então, é bom você fazer esse processo que eu estou mostrando para vocês, que fica um silício mais top. Limpar todo o lugar que fica mais fácil para a gente estar trabalhando. Então, pessoal, quando nós fazemos o nosso processo aqui, o que vocês vão fazer? Você vai pegar uma vasilhinha de água, tá? Aqui nessa vasilhinha, a gente tem aqui um litro de água aqui, porque como soltou pouca coisa ali da tinta, então a gente vai estar usando pouca água, né? Então, para complementar aqui nessa água aqui, pessoal, o que nós vamos estar usando aqui, ó? Nós vamos estar usando aqui esse produto aqui, ó, é só esse gesso, tá? A vantagem de você usar esse produto aqui no gesso, pessoal, porque ele é um hidrofugante para gesso. Ele é permeável, a água é permeável a vapor. Ele faz com que o seu gesso não manche. E a vantagem de tudo é que ele é respirável, né? Se caso houver alguma infiltração na sua parede, ele vai fazer com que aquela infiltração saia em forma de vapor, não deixando o seu gesso manchar. Muito bom, tá? Um litro desse você consegue fazer até 40 kg de gesso. E simples e fácil. Ali tem um litro, geralmente eu faço as minhas medidas na tampa. Um litro ali, olha para você ver como é que ele é bem grosso. Um litro aqui, eu uso uma tampinha dessa. É suficiente para fazer o resultado para mim. Aí você põe... Aí você vai mexer mais ou menos por um minuto. Mexeu, o que você vai fazer agora? Você vai vir com o seu gesso, tá? Você vai polvilhar com o gesso sobre a água. Você vai ver que é super fácil e rápido você estar fazendo esse procedimento. Esse processo é a mesma coisa para quem já fez placa de gesso 3D, tá pessoal? Simples e fácil e até mesmo para tampar alguns buraquinhos na sua casa, fazer aquelas pequenas reformas, você consegue fazer esse processo. Você vai polvilhando o gesso até ele ficar na superfície da água. Pronto, feito isso, é só aguardar o gesso molhar todo para a gente estar mexendo só uma parte. E vamos fazer aquele acabamento top que eu vou estar mostrando para vocês. Para você ver e o gesso já está todo molhado, aí o que você vai fazer? Você vai mexer um lado só no gesso, vai aguardar ele ficar todo homogêneo para você estar passando na parede. A vantagem de você usar o gesso é porque ele é super fininho e você fazer o acabamento, ele vai nivelar com a tinta. Fácil demais. E pessoal, se você interessar em estar comprando esse SOS Gesso, hidrofugante para gesso, você encontra no site, tá pessoal? www.escutovelho.com Vou estar deixando o link na descrição do vídeo e você pode estar usando o meu cupom WESLEY5 para você ter 5% de desconto nesse produto, beleza? Pessoal, para vocês verem, a massa já está no ponto para trabalhar. Olha como é que é simples e fácil você estar fazendo esse processo. Você vai colocar um pouquinho mais de canadeira, tá? Igual eu fiz aqui, ó. E vai passar lá, olha para você ver, ó. 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 Simples demais. Olha o que você vê, ó. Se você não tiver uma desempenadeira grande, pode ser uma menor mesmo, tá vendo, ó. Já passei a comida de mão. Agora a gente vai tirar aí o excesso e vamos passar de novo a segunda de mão. Ó. 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 Olha para você ver, que é simples e fácil, tá vendo, pessoal? Pronto. Aquela parte de lá que está mais mole, aí o que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho dela, né? Ó. Só um pouquinho mesmo, pessoal. Pega um pouquinho dela, só para você queimar o gesso, para ele ficar totalmente, lisinho, ó. Você queimando ele, fica totalmente lisinho, nem vai gastar, você está lixando, né? E é fácil demais, olha para você ver, ó. Você só vai apertar a desempenadeira, ó. 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 E pronto. Vou mostrar para vocês de pertinho como ficou, olha para você ver, lisinho, pessoal. Top demais. O problema é resolvido de um jeito simples e fácil. Olha para você ver o resultado de pertinho. E aí, pessoal, para vocês verem, ó. Ó. Como ficou aí o trabalho, ó. De um jeito simples e fácil, tá? E você pode estar fazendo a sua casa desse jeito aí, ó. Sem bagunça, limpou. Pronto aí, ó. Só aguardar a secagem e você pode estar pintando. Olha como ficou certinho aí, ó. Ó. Tá vendo? Top demais. Show de bola, né? Ó. Aqui, esse lado aqui estava assim. Eu tinha feito, pintei, ó. Para você ver que nem parece depois de seco, ó. Tá vendo a diferença na tinta, ó. Tá vendo, mano? Então, aqui você pode estar fazendo o mesmo processo na sua casa. Lembrando que não é bom se tiver umidade. Se tiver umidade, é bom estar passando no impermeabilizante primeiro, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero aí que vocês tenham gostado desse nosso trabalho aí. De um jeito simples e fácil. Se gostou, deixa aquele like e compartilha com seus amigos, beleza? Para você que está chegando agora, se não é inscrito, aproveite e se inscreva. Porque toda semana eu estou aqui fazendo vídeos bons e bem interessantes para todos vocês. Abraço a todos aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera! E aí Tchau.